Francivaldo Pereira da Cruz, conhecido como Padeirim, foi morto a tiros, hein? É, lá na região da Vila de Mandouça, zona sul da capital Terezina. A vítima realizava alguns furtos na região. Aí a corda quebrou pra ele. Chico Filho, decola, Chico! Policiais da equipe do delegado Jorge III, aqui do DHPP, foram acionados já pela manhã. De acordo com informações que foram repassadas pela população, os moradores naquela região da Vila de Mandouça ouviram o barulho de um carro ainda na noite. Segundo informações, seria um veículo de cor preta. Logo em seguida, ao perceberem a presença deste carro, os moradores da região ouviram o barulho de disparos de arma de fogo. Foram pelo menos quatro tiros. Já na manhã seguinte, quando a polícia chegou ao local, que é inclusive uma região de mata, os policiais se depararam com o corpo de um homem identificado apenas pelo apelido de Padeirim. Os policiais daquela região relataram para a equipe aqui do DHPP, que o Padeirim era conhecido na Irmã Dulce por realizar alguns crimes como roubos e furtos naquela região. A polícia já começa o trabalho de investigação para chegar até a autoria do crime e saber qual foi o real motivo. Alguns colegas do distrito policial lá da área informaram que a vítima teria algumas passagens por práticas de delitos patrimoniais como furto. Já era conhecido dos órgãos policiais da área. Aí nós fomos lá até o local, fizemos todo o trabalho de perícia. A perícia foi acionada para o local, fez todo o serviço dela. Vai nos remeter o laudo também pericial de local de crime. O laudo cadavérico, o IML também recolheu o corpo para fazer o laudo do IML da causa morte do indivíduo. E a investigação agora vai correr aqui perante o departamento de homicídios. A perícia do local chegou a informar quantas perfurações foram encontradas no corpo da vítima? Pronto, preliminarmente, a vista do corpo encontrado no local, os peritos examinaram e verificaram a presença de quatro disparos de arma de fogo no corpo da vítima. Três na região das costas e um na cabeça. Os das costas todos com disparos que tinham sido efetuados pelas costas da vítima. Talvez a vítima correndo, tentando fugir, foi atingida pelos disparos na região das costas e posteriormente um na cabeça. A polícia conseguiu o nome verdadeiro de Paderim. Ele se chamava Francivaldo Pereira da Cruz. Segundo o delegado Francisco Costa Barreta, que é o coordenador aqui do DHPP, o departamento, inclusive, já está montando um banco de dados, juntando o nome e apelidos de vários criminosos da região para que possa facilitar a identificação, não só de vítimas, mas também de autores. Nós aqui no DHPP estamos montando e construindo um banco de dados relativo a alcunhas e apelido. Porque muitas das vezes você chega ao apelido de uma pessoa, mas não tem a qualificação dela. E através dessa alcunha a gente vai chegar a essa qualificação.